O rock é massa demais, bichinho, aqui em BH a gente tá em casa. E a pinguinha aí, e a pinguinha de canela, cara? Pinguinha não, cachaça, cachaça. Ai, desculpa, desculpa. E a cachaça de canela, ó. O Oceania se propõe a ser uma banda que olha pra frente. Então, nós tivemos esse início, né, em que a gente fez um, digamos assim, uma revisitada, né, nas canções do passado, nos repertórios anteriores, mas o interesse da banda é de se projetar como algo novo, como um novo projeto mesmo, uma nova plataforma pra gente desenvolver a nossa criatividade. Eu não esperava que todo mundo fosse cantar de uma forma tão intensa. Fui super feliz, cara, super satisfeito. O outro show do Jack também foi legal, esse foi mais. A gente também tá desenferrujando, um pouquinho gripado hoje. Então, pra mim é tudo festa. Eu tô tentando levar essa questão de música hoje de uma forma mais leve, sabe, de uma forma tranquila. Como eu já disse, eu tenho as oportunidades preocupado com o resultado sonoro. O que vem depois vai ser lindo, cara. Eu não vou matematizar, não vou calcular nada. Nada que não seja relativo à música. E é isso aí. Cara, a gente nunca planejou nada. O trunfo do Black John não ter acabado até hoje. A gente tem 11 anos já, acho. A pretensão não acabou porque a gente nunca teve um negócio que um amigo meu chamado Gustavo Vazquez ensinou pra gente. A gente não pode ter um negócio chamado pretensão. A banda que começa a ter pretensão, caga na calça e começa a se foder, saca? A gente nem ensaiar direito e ensaiar, vocês veem que é o show, né, bagunça. Mas é isso aí tudo, é se divertir, né. Se a gente tá voltando pros lugares. Se divertir, né, é sinal de que a galera tá dando retorno, a galera tá ficando feliz. Tanto o cara que contrata quanto o cara que foge de casa e rouba um dinheiro da bolsa da mão pra poder ver o show falsificado de idade. Se todo não tá feliz, então o negócio tá mexendo.